Os outros com fuzil na mão, nem revistar, viu? Vai lá, desalgema aí, desalgema aí, seu colega, vai. Ih, vai deixar algemado? Mais uma, beleza. Eles apreendam os itens do... Vai deixar algemado aí também, seu policial? Vai fazer parte da comparação aí, da... Prendiu os itens do que tá lá embaixo. Só o daqui da outra, não sei se já apreendido. É, eu tô se perguntando aí. O daqui de cima da mansão já tá apreendido também. Ah, consigo não, pois não. Você me algemou aí, já apreendam os itens aí, agora desalgema aí. Não, ué. Tá com pressa? Mas os outros itens já apreendidos aqui. Tá com pressa? E esse aqui, de quadrado aqui, tá amarecido. Meu Deus do céu, mano. Para, rapazão, só desalgema aí, segue tua vida aí. Retardado. Porra. Calma, deixa eu só montar minha garganta aqui no jogo aqui. Não, eu queria fazer uma denúncia. Calma aí, calma aí, calma aí. Pode ir lá, filhão. Calma, deixa eu só montar minha garganta aqui no jogo aqui que eu descoberto. Calma aí. Pegou o RG dele também. Tô pegando o RG dele aqui. Pegou? Peguei. 7, 8, 10. Certo. Gabigol. Tá falando que é jogo? Tá falando que é jogo? Não sei o que é jogo, pô. Segura aí, Charlie, que eu vou ver a moto dele ali. Segura aí, Thiago. Quem falou de jogo o quê, rapazão? Quem tá falando é tu. E é outro que já vai. É, né? Tá passando a rádio preso, filhão? Tá passando a rádio algemado. Vê se pode. Não, pode, né? Tudo errado e quer falar dos outros. Vê se pode. Ai, meu Deus do céu. Então. Vê se pode. Vê se pode. Vamos lá. Vamos lá.